Olá lindões e lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um dos vídeos mais pedidos por vocês. Desde que eu criei aqueles vídeos de como se vestir bem gastando pouco, muita gente começou a perguntar aonde eu comprava minhas roupas porque eram tão baratas que vocês nem acreditaram. Então eu decidi trazer um vídeo mostrando as minhas roupas favoritas do momento, tá? E eu compro aqui no centro da minha cidade, a loja chama Lila Modas, tá? No Instagram é lila.modaspp, eu vou deixar aqui pra facilitar pra vocês. E vocês conseguem pedir pelo direct do Instagram, talvez eles passem o WhatsApp pra você poder fazer os pedidos. Lá no Instagram tem foto das roupas, eu sou modelo da loja, tá gente? Por isso que eu sempre compro lá. Então vocês vão ver as fotos, eu nas fotos, enfim, vocês podem escolher exatamente o vestido que eu tô usando. Vai ser bem fácil pra vocês encontrarem as roupas que eu vou mostrar aqui agora. Então bora lá mostrar tudo e falar os preços também. Bom, gente, eu vou deixar aqui um espacinho, ó, pra gente colocar uma foto. E começando por esse vestido que eu acabei de comprar, eu paguei R$46,00 nele, ó. Ele é preto básico, meio ciganinha e ele tem botões, ó, gente. Botões até o final dele. Eu vou colocar uma foto pra vocês verem o vestido do corpo. E me apaixonei nesse vestido, quando eu olhei pra ele, falei assim, eu quero esse vestido. E eu peguei ele pra mim porque eu me apaixonei, gente. O ruim de você ser modelo de loja de roupa é que você não sai da loja sem levar alguma coisa. Mas enfim, gente, eu sempre pego roupa lá porque eu acho muito, muito barato. E essas roupas são muito bonitas. São muito bonitas e de boa qualidade, tá? Não é também porque é barato que é ruim, não. É de boa qualidade. Bom, gente, tem esse outro vestido, que ele é bem parecido com esse, só que ele é mais forte o tecido. E ele... eu vou deixar uma foto aqui também, que vai facilitar pra vocês a foto, né? E ele foi R$50,00. Ele tem bojo, esse também tem. Eu acho que é muito melhor roupas com bojo, que você não precisa usar sutiãs. Ele coloca o vestido e já vai. É mais prático, pelo menos pra mim. Coloca o vestido e vou, entendeu? Esse também tem. E ele é o meu estilo de vestido, que eu já falei pra vocês. Bem apertadinho, um pouquinho mais longuinho. Com aquele tecido que dá uma esticadinha. Então esse aqui, ele é lindo também. Vocês vão vendo aqui na foto. E esse foi R$50,00. Eu vou passar mais rapidinho, né? Porque, senão... Gente, esse aqui virou uniforme. Eu acho que vocês já viram foto no Instagram com esse aqui. Tipo assim, infinito de foto, vídeo. Tem tudo com ele. Esse foi R$20,00. Acho que foi R$20,00. E, gente, ele é muito bonitinho. Tá usando xadrez agora. Eu até investi um pouquinho em coisas xadrez. Vou mostrar pra vocês. E ele é muito bonitinho mesmo. Ele também é de deixar... Fica assim no ombrinho, ó. Ele é muito bonitinho. Eu amei. Bem baratinho pra usar no dia a dia. Comprei pra vocês. Eu gosto de vestido pra usar no dia a dia. Então ele foi R$20,00 ou R$26,00. Então, assim, é muito barato. Acho que foi R$26,00. Bem barato. Esse daqui que todo mundo me perguntou. A Francine Elk tem um vestido desse, só que é cinza. E eu até tirei foto com cinza, que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu comprei um vermelho, gente. Porque no dia que chegou os vestidos, não tinha o cinza. Só tinha o preto e o vermelho. Eu tô cansada de vestido preto. Porque eu só tenho vestido preto. Então eu comprei um vermelho. Provavelmente eu não vou usar ele, assim, numa ocasião tão simples. Eu vou usar ele num evento com ele. Mas eu comprei um vermelho, olha. E eu vou mostrar na foto também pra fazer mais sentido. Ele tem a perna aqui que aparece a coxa, sabe? E eu achei ele muito, muito lindo. Muito, assim, elegante e tal. E ele foi R$50,00 também. E ele é bem longuinho. A Fran tem um desse, gente. Vou tentar mostrar a foto da Fran com um desse. Eu não sei se o dela é blusa ou se é vestido. Mas eu acho que é vestido, gente. Bom, vocês perguntaram muito das blusinhas, né? Que eu uso. Essas aqui que são R$20,00. Então elas são essas aqui, ó. Eu tenho essa que eu já usei muito em fotos. Elas são tipo um cropped. Na verdade, vão até um umbigo, assim. Em cima do umbigo. Então eu gosto dessas que são um pouquinho mais longuinhas. Então tem essa. Tem a branca. Essas são meus uniformes, gente. Eu uso elas aqui todo dia. A branca, que ela é ciganinha, ó. E tem também a pretinha. Que a pretinha eu usei no último vídeo, até. Que eu tava falando das roupas e eu usei. Ela também é ciganinha. Igualzinha branca, só que ela é preta. E, gente, por último, eu comprei esse vestidinho aqui. Esse é R$20,00. Ele é igual o vermelhinho lá. Igual esse aqui, ó. Vinho. Só que ele é de alcinha, ó. E como na minha cidade faz muito calor, esse aqui é o que eu uso todo dia, gente. Então, provavelmente, esse, esse, esse. Eu vou usar todos os dias. Esse aqui, ó. Ele é assim. Ele é azul, xadrez, longuinho. Vou botar a foto pra fazer mais sentido. Vocês conseguem ver no corpo como que ele é. E eu amo vestido assim, gente. Então, quando eu vejo esses vestidos, eu não consigo resistir. A última coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa blusa maravilhosa. Olha isso. Brasil! Essa blusa, ela é maravilhosa, gente. Olha a manga dela. Ela é nesse xadrez. Xadrez? Eu não sei. Eu acho que é xadrez, né? E tem um lacinho aqui, ó. Pra você prender na frente com o nó. Vamos pôr o nó aqui. Assim, ó. E, gente, ela é muito blogueirinha. Essa blusa, ela é muito blogueirinha. Ela foi R$48,00, se eu não me engano. R$50,00. E eu achei muito barato. Muita gente falou que encontrou blusas assim por muito, 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 muito mais o valor. Então, por isso, gente, eu achei bem barata. E as roupas de lá são tudo assim, sabe? De R$20,00 a R$50,00. Você já compra coisas muito bonitas, muito legais. Se você quiser comprar vestidinho, tem de R$20,00, R$26,00. Tem de R$50,00. Então, assim, a loja, eu indico super pra vocês irem lá no Instagram da loja. Chamar no direct. Vê as fotos lá. Porque como eu sou a modelo de lá, vocês vão ver eu nas fotos. Vocês vão lembrar dos vestidos. Porque são os que eu tô usando. Peguei um pra mim também. E você já pode pedir. Ah, eu quero esse vestido aqui que a Bárbara usou. Nesse tamanho. Eu quero esse vestido. Tem outra cor? Porque ele tem outras cores também. Então, assim, vocês podem entrar no Instagram. Olhar. Ver os preços. Pedir no direct de informação. Que eles vão te responder. E eles enviam sim pra todo o Brasil. Vocês só tem que pagar o frete da entrega. E que é baratinho o frete, gente. Então, vale a pena. Porque as roupas são muito baratas mesmo. Eu vou mostrar agora também aqui alguns outros looks que tem na loja. Que eu tirei foto. Que vocês vão encontrar lá no Instagram. Que são dessa semana e vão estar disponíveis. Alguns ainda vão estar disponíveis, gente. Lembrando que toda semana chega muita novidade. E aí você tem que ficar olhando o Instagram toda semana. Se você não puder comprar essa semana, vai na outra semana. Olha que vai ter novidade. E talvez eu esteja nas fotos. Ela tem mais modelos, tá? Não tem só eu. Mas sempre eu estou tirando foto. Então vocês vão conseguir ver as roupas lá pelo Instagram. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei. Comenta aqui embaixo dando a sua opinião. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mas caso você já for inscrito, ativa as notificações aqui embaixo no sininho. Que você vai receber os meus vídeos assim que eu postar. Lembrando também, gente, que a loja envia sim pra todo o Brasil. A loja chama lila.modaspp lá no Instagram. E vocês podem seguir a loja pra olhar as novidades e também fazer a compra de vocês, tá, gente? Então, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.